Se tu abre uma barbearia e tu fica sentado esperando o teu cliente e tu não faz nenhuma ação, tu não vai buscar esse cliente, tu não estimula o teu cliente a entrar na tua barbearia, sinto muito, cara, tu vai se quebrar, tu nunca vai chegar na barbearia de 10 mil reais. E sabe por quê? Principalmente pelo fato da pandemia, as pessoas hoje circulam muito menos. Ele escolhe o lugar que ele tem que ir, ele vai e ele volta pra casa. Quanto mais preocupação a pessoa tem em relação à pandemia, mais ela faz isso. Felipe, mas eu não me preocupo com a pandemia. Dane-se, não é sobre ti, é sobre o cliente. Se o teu cliente se preocupa com a pandemia, tu tens que ajustar. A barbearia não é sobre o barbeiro, é sobre o cliente. Então gira essa chave. Tu não pode falar assim, pô, os caras não vêm. Mas por que eles não vêm? Se o cliente não entra na tua barbearia, será que tu não vai sentado esperando? Será que as ações que tu estás fazendo pra atrair clientes são as ações corretas? Não culpa o teu cliente, a culpa é tua. Quando eu digo a culpa é tua, não é pra dizer, a culpa é minha, meu Deus, eu tô ferrado, não sei o quê. Absorve isso. Tipo, a culpa é minha e reage. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma maneira de atrair cliente. Eu não sei se pra vocês isso é claro, mas pra mim é muito louco. Eu quero ter uma barbearia que fatura mais de 10 mil reais e eu não sei atrair cliente. Não é louco pra vocês? As pessoas acham que o quê? Vai brotar na terra, gente? Não vai. Principalmente porque a maioria das barbearias do Brasil, a pessoa abre na casa dela, a pessoa abre numa rua paralela, porque na principal o aluguel é muito caro. Então, se eu depender das pessoas passarem na frente da barbearia, adivinha? Tu não vais ter clientela. Tu vais ter uma ou outra. O teu negócio vai demorar muito tempo pra crescer e talvez não seja o suficiente. Então, vocês têm que pensar em ações para de vir e ficar buscando a todo instante como fazer um degradê, como cortar na tesoura. Não que isso não seja importante. Isso é importante e é um dos principais pilares. Mas se tu ficar só nisso... E adivinha, cara? Tu vais encontrar como faz aquela técnica. E o que isso vai fazer? Que tu corte melhor. Mas ninguém sabe o que tu aprendeu. Ninguém tá cortando contigo.